E olha, agora a gente vai contar a história de uma menina ainda pequenininha, né? Mas com um amor enorme por cavalos, é Claudinha? Exatamente, olha, ela tá aqui, gente, com apenas seis aninhos, essa aqui é a Celine. Ela já aprendeu que a vida é cheia de obstáculos, mas o Lucas descobriu bem cedo também como é bom o gostinho de um título brasileiro de pismo. Vamos ver? Sabe aquelas pessoas que gostam e tem jeito pra lidar com animais? Celine, de apenas seis anos, é uma delas. Essa menininha simpática é apaixonada por cavalos. Eu faço carinho, faço trancinha nele. Dá comida? Dá. Pelo visto, eles também são apaixonados por ela. Celine cresceu junto aos bichos. O pai é tratador de cavalos no Aras, na Grande São Paulo. Limpar ele desse jeito aqui, ela sabe, que eu já ensinei. É? É. Celine aprendeu a montar desde muito cedo. Um aninho, um aninho você já andava em cima do cavalo? Você não tinha medo, não? Não. Colocava ela já montada, puxando, segurando a perninha dela, e ela andava já. A mãe, que trabalha no Aras como auxiliar de limpeza, teve que se habituar desde o início com essa paixão da filha. Um aninho de idade, ela já queria montar. Eu estava vendo o cavalo passando, porque ela estava querendo chegar perto. Tem que ter cuidado com ela, porque ela escapava e ia procurar o cavalo. Acostumada com os animais desde pequenininha, a Celine teve uma mudança na vida dela, quando começou a participar de um projeto social, com aulas de equitação. E foi aí, né, Celine, que ela descobriu que o esporte era o que ela gostava de fazer. O algodão doce virou companheiro inseparável. Esse pônei de apenas 95 centímetros tem a metade da altura de um cavalo. Fica mais fácil pra Celine, que aprendeu até a selar o animal. Mas foi na pista que o aprendizado impressionou mais. dedicação total, apesar dos seis anos, né? Porque crianças, normalmente, eles não mantêm o foco por mais de 15 minutos. A C, não. A C, ela quer fazer. Ela quer fazer. A Tati, instrutora de equitação, acompanha a menina desde os três aninhos. E viu a evolução da Celine nos fundamentos básicos, como postura e controle do cavalo. Ela fala pra gente fazer exercício, trote, galope. A gente faz tudo que ela manda. E você faz direitinho. Sim. Não deixa ele brincar. Com o dom que essa pequenininha aqui tem pro esporte, a Tati resolveu inscrever ela no Campeonato Brasileiro de Adestramento. Só que a família não tinha condições nem pra inscrição. Houve toda uma força-tarefa, né, Tati? Vocês tiveram que mobilizar redes sociais, conseguiram valor, até a mais do que vocês esperavam. E, gente, dentro da pista ela surpreendeu. Totalmente. Na verdade, a mobilização foi pra uma participação. Se você considerar que na época ela tinha cinco anos, nunca foi cogitada a possibilidade dela ganhar alguma coisa. Mas ganhou. Celine foi campeã brasileira de adestramento na categoria pônei. Eu nem conseguia nem falar. Eu só chorava, porque eu só chorou, né? Eu chorava, chorava, abraçava ela, beijava, né, filha? E ela, tipo, ali, tranquila. Assim, não tinha acontecido nada. E eu me acabando. Olha, eu nem sei lhe falar, viu? É muito orgulho. Desde que começou a competir, Celine ganhou vários troféus e medalhas. Mas o maior prêmio é estar pertinho dos bichos. Ela vibrou de alegria quando conheceu o maestro St. Louis, esse gigante que disputou as Olimpíadas de Londres em 2012. Ela, mesmo pequenininha perto dele, mostrou o tamanho do amor que sente. Chega mais perto, amor. Isso. E o encontro rendeu um convite especial do atleta olímpico do hipismo, José Roberto Reynoso. Quer montar isso aqui agora um pouco? Então vamos montar ele. O sonho de montar um cavalo grande. Celine teve, ainda tão nova, um gostinho do que o futuro pode trazer. Ela faz porque ela gosta. E isso faz toda a diferença. Enquanto o futuro não chega, Celine sabe que pode contar com o apoio dos pais e com a amizade do algodão doce. Afinal, foi com o pônei de menos de um metro que ela descobriu que podia ir lá no alto do pódio. Você andou no grandão, o grandão é legal, mas o algodão doce é o seu preferido? Sim. É o seu melhor amigo? Então pode dar um abraço nele. Vai lá, fica com ele. Esse abraço dos pequenos é grande, né? É muito fofinha ela. Parabéns, viu, Claudinha? A matéria ficou top. Ela é muito fofa. Ela é muito fofa. Ela é muito fofa. Tchau.